Ó, e por falar em chuva, pessoal, fica o alerta, hein? Choveu 40 milímetros ontem aqui em Três Lagoas, tanto na periferia, quanto também na região urbana. E a Defesa Civil faz um alerta à população, principalmente para os pais, sobre os riscos em alguns bairros daquele piscinão. Quem fala, quem dá esse alerta, é o coordenador da Defesa Civil, o seu João Luiz. Oi, meus amigos, aqui é o João Luiz, coordenador municipal da Defesa Civil. Nessa quarta-feira, 31 de maio de 2023, eu estou aqui no canal da mega drenagem aqui da região do Imperial, Violetas aqui em Jardim Eldorado. A chuva de ontem, uma média de 40 milímetros ali no Alto da Boa Vista, 40 milímetros no centro também, o volume de água voltou a inundar aqui o canal. Isso reforça o nosso cuidado, a nossa atenção com relação às crianças e aos adolescentes que costumam vir no final do dia nessas áreas para brincar. Os pais devem estar atentos aos seus filhos e nós, cidadãos também, devemos estar atentos aí, sempre informando à polícia, militar ou à Defesa Civil, 991-8484-29, para nós estarmos fazendo monitoramento. E se você ver, as crianças repreendam, peçam para que saiam, porque há sempre o perigo de acontecer algum acidente nessas regiões, tá ok? Fiquem com Deus, tenham a linda quarta-feira.